E aí, Gu? Firmeza? Você tá ligado com quem tá falando, né? Sei que eu posso estar um pouco diferente, que esse é o padrinho, entendeu? Quero te dizer que na lequeira você puxou a nós todos, Carvalhos. Você nem nasceu direito. Já tava dando trabalho pra mulherada. Começou com a sua mãe, já dando trabalho com a sua mãe. Ali, mano, fui te visitar, entendeu? Fui te visitar. Rolo lá, você tá bom. É isso aí, Gustavo. Tem que ser assim mesmo. E que seu pai falou que você pode ser o que você quiser, você pode mesmo, mano. É nóis, fião. Abraço. É nóis, fião. É nóis, fião.